Você de um dias pra cá Vem mudando demais o teu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar para eu não perceber Se você já não me ama Vem diz logo agora Eu já não quero surpresa pra última hora Fale agora Se ainda existe amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que soltei Se ainda existe amor, pegue minha mão E me diz então que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber o que foi que eu te fiz Eu peço não deixa acabar Esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante, meu bem, me perdoa Se ainda existe amor, pegue minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que soltei Se ainda existe amor, me diz enfim que soltei Se ainda existe amor, olhe bem pra mim Se ainda existe amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que soltei Se ainda existe amor, pegue minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que soltei Música